E vou começar um novo vídeo agora no shopping, gastando o dinheiro da minha mãe. Como fazer um vlog gastando dinheiro de uma aposentada. Vamos ser felizes? Vamos gastar o seu dinheiro? Vamos. Vamos mostrar a cultura? Olha a roupa que eu vou comprar pra ela pra esse carnaval. E aí, escolhe, qual do que é? O azul. O azul, esse aqui de colorido, que é o do babado. Do babado. A senhora é do babado? Do babado. Olha, tem muita coisa legal. Poliana queria uma roupa dessa. A Poliana mandou uma mensagem pra mim. Ó, eu quero ir pro ensaio de Anitta. Tu sabe fazer isso? Aí, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o quê? A gente vem comprar colchão. A gente tá vindo procurar um colchão inflável, que é mais barato, né? Eu quase que dizia o nome certo. Tu ia dizer o quê? Flávio. Tu ia comprar um colchão de inflável, né? Dizer, Flávio, minha mãe vai comprar um colchão aí na tua casa, um colchão inflável. Vamos entrar na Rênia pra ver as novidades do verão? Não, tu quer o quê? Só andar. Não, não quero comprar. Tá me chamando de consumista? Tu tá querendo comprar. Não. Não se preocupe não, que eu não for comprar com o seu dinheiro não, se eu for comprar. Eu não tô dizendo isso. Eu só quero um motivo pra entrar na Rênia pra comprar roupa, né? Vamos ver as novidades do verão? Vamos olhar os bonecos. Por enquanto, as roupas tá nada com nada. Eu gosto daquele setor ali, ó, que tem um boneco com a camisa 12. Que eu já comprei aquela camisa ali. Ali também, aquela que tem o número 4 lá no fundo também eu já comprei. Eu gosto desse setor. E olha a gente aqui, ó. E essa que eu tô vestindo também, comprei aqui também. Essas camisas com números, essa preta número 4 eu já comprei. E essa que eu tô vestindo é essa aqui, ó. Olha a promoção dela, 140 reais. Agora a gente vai em busca do colchão. Aqui não vende colchão. Vamos comprar um travesseiro daquele de 400 reais? Não é só tu usar. Não, eu deito na metade e tu deita na outra metade. Tem que comprar um travesseiro, porque ele vai dormir sem travesseiro. Quero ver como é que ele vai dormir sem isso. Minha mãe já tá falando aqui que meu irmão vai chegar aqui em Recife dia 20. Aí ela já tá perguntando. E o meu filho vai dormir com qual travesseiro? Mas tu já viu sim. Ela tá dormindo com travesseiro ruim. Eu tô dormindo com travesseiro ruim. E ela tá preocupada com o travesseiro que o meu irmão vai vir de Brasília pra dormir com qual travesseiro? Ele que traga. Ele vai vir com a mão abanando, ué? Ele traga o travesseiro e traga um lençol, porque não temos lençol. E vai comprar o lençol? Vai comprar o lençol. Ah, é porque tu não comprou quando tu chegou o lençol. Mas ele deu certo. Aí eu te dei. E agora tu vai comprar o lençol pra ele? Vou. Por quê? E a compra pra gente? Ah, então eu vou ganhar o lençol de segunda mão. Segunda mão não. É, porque você vai comprar o lençol pra ele. Pra ele usar. Depois que ele usar e abusar do lençol, aí tu vai dizer, aí fica pra você. Desde a minha infância. Agora eu vou falar. Eita, meu amor. Desde a minha infância. Desde a minha infância. Ela comprava roupa nova pro meu irmão. E depois que ele usava, que ele não queria mais, a roupa vinha pra mim. Porque eu era o resto. Não era, não? Que história é essa? Eu nunca fiz isso. E tu comprava roupa nova pra mim? A senhora dizia pra mim, você não sai. Porque você... Então, aí ele era maior e eu ficava com o resto de roupa. A mulher tá ali fantasiada de indígena. Ou seja, a mulher tá com coca, cheio de pena na cabeça. A gente tá indo pra onde? Porque acha que o carnaval é fantasia. A gente tá indo pra onde bem, hein? Nós estamos passeando a caminho do Carrefour. Estamos passeando Carrefour. Aí lá nós vamos procurar esses colchões. Também podemos passar na Ortobon. Onde você vai encontrar alguns colchões um pouco mais caros. Uma coisa mais... Comprar caro pra quê? Comprar caro. Menina, só pra olhar e fazer inveja aos nossos olhos. Ver que o colchão tá caro e que a gente vai dormir no colchão inflável agora. Muitos gastos, muitos custos. A gente, de fato, já vai se mudar amanhã. Segunda-feira amanhã já é a nossa mudança. Aí eu vou mostrar pra vocês o novo lugar que a gente vai. Vou mostrar tudo. Não vou dizer nada hoje pra vocês porque é pra que essa ansiedade. Vamos vivendo um dia após o outro. Eu gosto disso aqui, ó. Essas coisas pratas, esse negocinho aqui. O meu não foi barato. Ali não é barato, não. Quinhentos mais. Agora a gente vai dobrar aqui. Gosto de comprar sapato também, mas eu não compro ainda. Não vou gastar. É a única que você é cemca, três bocinhas. Não é não. Ali, a Casa Pio também sobreviveu. Aí eu tô aqui com a sandália de quem? Do meu irmão. E aí? O que é que você fala sobre isso? Porque ele nunca usava mais. É, pra você ver. Até a sandália que eu tô usando é a sandália do meu irmão. Olha isso aqui que eu gosto, ó. Essas coisinhas aqui. Boa tarde. Vai ali comprar pra mim? Me dá de presente. Sabe por que ela não vai comprar? Porque ela vai comprar pro meu irmão. Aí se meu irmão não quiser, aí ela me dá. Eu não uso isso. Aqui depois a gente vem entrar pra comprar o teu óleo de cabelo. Que tu quer um óleo, né? Pra deixar o cabelo emoliente, maleável. Chegamos no Carrefour e agora a gente vai procurar aonde tem colchão. Eu acho que o colchão fica pro lado de lá. Porque ali é comida. Então vamos entrar por aqui. Tem umas roupas aqui. Não sei quem é que compra roupa no Carrefour. Mas alguém compra, né? Se isso aqui fosse 10 reais, aí eu comprava, né? Ah, mas de qualquer forma tá mais barato do que as outras lojas. Esse calçãozinho de dormir. As cuecas é 30 reais. Nas lojas de roupa também vende. Olha que óculos engraçado. Bota esse óculos aí em tu. Olha, pra tu ir pra piscina, ó. Olha que rica. Não é, nunca dou roupa pra piscina. Por que não vai? Olha aqui pra gente. Olha a paloma dos anos 70. Aqui você pode olhar um óculos mesmo. Pra você aproveitar o sol da piscina. Mas será que tem proteção UV? Bota aí esse. Eu não vou comprar. Pra que tá botando? Estamos testando. Deixe de ser um escândalo. Deixe de ser dramático. Olha aí, você sentiu linda? Não. Calma, paloma. Calma. Deixe de ser assim. Eu não vou prejudicar a minha vista, mas que já tá... Prejudicar? Tu tá indo pra piscina sem óculos nenhum. Isso é prejudicar. Não mais. E botar um grau pra levar sol piorou ainda. Aquilo não é grau, não. Deus me livre de comprar essas porcarias. A gente compra... Isso aqui vai ficar fino do mesmo jeito. Não, tem que comprar um travesseiro decente. Ah, pro teu filho, né? Aí tu compra esse. Eu quero... Eu vou comprar de travesseiro ou isso aqui... Ou eu vou comprar isso aqui. Que eu tenho certeza que não vai ficar fino com o tempo. Panela de pressão. Não vou querer panela de pressão. Olha, os pratos aqui estão 12. Mas eu já vi prato mais barato no centro do Recife. Bonito, né? Esses pratos. Depois, com o tempo, vou refazer as coisas da cozinha. Porque a gente entrou aqui. Não é aqui, não. Ah, pode. A gente pode ir mostrando, né? Essas coisinhas é de colocar organizador de gaveta antiderrapante. R$7,00 pra botar as coisinhas na geladeira. No frigobar, né? Porque eu comprei um frigobar, não foi uma geladeira. É, isso aqui é coisa de divisória. Pra não ficar solto. Aqui é o nome, ó. Você compra as coisas e bota lá dentro da geladeira. Olha esse copo aqui, legalzinho. Olha aqui, ó. O colchão. R$114,00. É de casal, então tá barato. O de solteiro é R$60,00. Eu acho, eu, Daniel Queiroz, acho que era melhor o de solteiro do que o de casal. Por quê? Porque o de casal, mas vende a bomba também. O de casal tem mais chance dele estourar, eu acho. O de Felipe tem sei quantos anos ainda tá com... Ó, a bomba em cima. A bomba tá sem preço. R$15,00. Olha esse colchão. Ah, mas ele parece que você tá no chão. Olha um cooler pra botar as latinhas e sair gritando. Olha a lata, olha a lata, olha a lata no carnaval. Então vamos pegar um carrinho. Bomba de ar manual. Por que essa bomba é tão grande? Será que o melhor é um de casal ou um de solteiro? O solteiro é R$60,00. Mas o de solteiro tu vai dormir nele? Claro, eu vou dormir contigo, é. Aí eu vou dormir no colchão inflável agora, né? Porque mudando de lar, os móveis ficam e eu vou ficar sem móveis nenhum. Aí eu comprei um frigobar, não sei se eu falei pra vocês. E ele é bem pequenininho. Porque aí, como eu tava pensando na mudança pra não contratar um caminhão ou uma coisa assim, o frigobar ia caber dentro. E aí eu tenho um frigobar, uma televisão pequena. O que é que eu tenho mais? Ah, o micro-ondas. O que é que eu tenho mais? Não tenho mais nada. E uma mala, e várias malas cheias de bugigã. Aqui tem outros colchões que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem esse colchão, ele é R$600,00 e lavar o trem. Não, esses aqui, os mais baratos, são mais fuleiro. Esse aqui, esse aqui é uma cama, não? O que é um conjugado de espuma solteiro? Eu acho que é uma cama embaixo e um acolchoado em cima. Que nome feio, conjugado. Aí a pessoa tem que comprar, isso aqui tem que comprar outro colchão, né? Esse aqui é o quê? Colchão de mola solteiro. Gostei desse. Eu gostei desse pelo preço? Não, porque eu vi o nome mola. É desse que eu quero. Fechou. Cinco desses. Deixa eu ver esse daqui. Não sei. Colchão misto. Acho que tá misturado aqui os colchões velhos. Que eles pegam vários colchões velhos e mistura e faz isso aí, né? Esse aqui tá sem preço. Então você procura o preço mais barato, o próximo, e diz é esse. Eu gostei desse. Eu durmo num chão bem tranquilo, em cima dele. Atrás de um carrinho. Ó, até um banquinho, ó. Nossa, eu fiquei feliz, achando que era R$12,00. O banco é R$64,00. Aí você anda com ele pra praia. Você vai aqui, ó. Vou à praia hoje. Tcharará, tcharará. Vai pro banco. Vai pra fila do banco e coloca. É desconfortável, mas R$60,00, né? Se fosse pra ser confortável, ele ia ser mais caro. Olha esses banquinhos da Tramontina aí. Parece um lugar... Uma recepção de dentista de plano de saúde. R$300,00 essa cadeira. Nossa, cadeira de plástico. Deixa eu ver se ela é boa. Ah, mas não é uma cadeira ruim, não. Mas R$300,00 tá caro. Olha, a vermelha tá por R$150,00. Qual o preconceito? A preta é R$150,00. A vermelha R$150,00. E essa aqui é R$230,00? Não, tá muito caro. Tem essas aqui quadradinhas. Deixa eu ver quanto tá o preço. Nossa, a vermelha tá desvalorizada. Vermelho sempre é mais barato. Eu compraria a vermelha só por isso. Essa R$143,00. Essa é de R$19,00. Mas tem aqui, R$19,00. Ah, gostei. Essas que fecham é perigoso, que eu já quebrei um dedo, né? Eu não mostrei pra vocês. Mas esse meu dedo aqui, ó. Ele é costurado. Tá vendo aqui do lado? Ele é costurado, que eu já quebrei meu dedo aqui. Eu sentei, botei minha mão aqui, aí a cadeira fechou e quebrou meus dedos. Um assunto bem legal pra vocês saberem, né? Tem mais cadeiras aqui, tem banquinhos aqui. Gostei dessa mesa. Mas R$400,00 eu achei cara. Deixa eu ver o que mais... Minha mãe sumiu, gente. Minha mãe sumiu. Olha a minha mãe passeando. Eu tava procurando um macarrão de piscina pra ver se... Olha, uma girafa. Pra ver se ela ia gostar de... Ah, não. Mas eu vou deixar isso pra uma comprinha de piscina, né? Ó, isso aqui é muito necessário. Pra eu que tenho um monte de bagunça, e já que vai se mudar, colocava as coisas aqui dentro. Mas minhas coisas estão tudo dentro da mala. Tá tudo certo. Nada errado. Coisas de banheiro. Cabide. Não tenho um cabide. Na realidade, tem que comprar... Eu não vou comprar um guarda-roupa. Eu vou ver o que eu compro pra guardar as roupas. Onde é que eu tô guardando? Onde é que eu tô guardando minha roupa? Ah, atualmente eu não guardo a roupa da casa que é imobiliada. Ó, isso aqui é pra estender roupa. Nossa. Eu não vou nem estender roupa mais. Eu vou comprar roupa, jogar fora e comprar outra. Pra não lavar. Que caro. 220. Já achei o mais barato. 84 reais. Ah, eu acho que 84 reais é esse aqui, que não tem nada. Se ele não tem nada, como é que pendura a roupa nele? Tem, menina. Tem duas barcas. Não. Ah, tem um varalzinho dentro. Ali embaixo, ó. Um saquinho. Acho que vem o varal pra pendurar, né? Mop, depois vai ser muito necessário. Mas hoje não é dia de compra de casa, não. Hoje é só pra comprar isso mesmo. Vamos procurar lençol agora. Imagina a gente dormindo nesse negócio, esse negócio explodir. Nada melhor do que ter uma mãe que vai pagar suas contas. Você tá feliz? Estou feliz. O que é que você ia falar? Ela já ia dizer, eu não vou pagar nada. Você que vai pagar. Veja, eu vou lhe dar de presente. Tome o que eu ia pra você. Não tô me sentindo adorável. Não tô me sentindo adorável. Vamos passar aqui essa bomba de ar. Ela está estourou, a bomba. Tá estourada aqui? Não tá rasgada aqui, mas não faz diferença, não. Olha a criança dentro do carrinho. Deixa o menino... Ah, não. Agora eu vou querer entrar no podre e me botar dentro do carrinho também. Saindo daqui, eu vou entrar aí e a senhora vai me puxando. Estou eu aqui botando o sapato no pé da princesa. Dê uma volta aqui. Dê uma volta, vá. Circule. Esse é 30 e... 37. Mas você não tem aqui, né? Ela não gostou do sapato. Tentei convencer pra ela estar caminhando comigo. Linda é maravilhosa, mas ela disse que não gostou. Então, eu tinha aproveitado que já estava aqui no shopper pra gente procurar um sapato pra ela calçar, pra ela caminhar junto comigo. Mas aí ela provou o sapato e já começou a reclamar de se o sapato era duro, se o sapato era não sei o que, que não queria. Aí a gente saiu da loja. Aí ela vai caminhar de sandália da Barbie mesmo. Porque ela agora só anda com essa sandália da Barbie dela. E chegamos. E aí eu só vou mostrar pra vocês se foi isso mesmo. A gente comprou a bomba. Dois colchões desse aqui. E eu vou abrir quando chegar no outro apartamento. Que a gente se muda amanhã. Na realidade, hoje a gente já vai levar algumas coisas. E amanhã a gente se muda completamente. Vai deixar esse apartamento aqui. Aí eu vou encher e vou mostrar pra vocês num próximo vlog. Não sei se esse vlog é o de amanhã. Mas de qualquer forma, até amanhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí.